E agora tá batendo na amarela no Chase Eu tenho o meu irmão Você me precisa? Vamos ver como é que fica assim Vamos me desenhar aí, por favor, como está o som, tá? Para eu ajustar aqui, por exemplo Vou parar com a minha voz e a do Scarlet Quem tá falando mais alto, só pra ter certeza Se eu tiver falando mais alto que ele, dá pra ouvir de boa Eu deixo assim Vou pegar o Scarlet Pra pegar o Penhasco Negro logo e deixar o outro vir pegar um de pé Acho que vai ser mais jogo Ah, sim Ele não pode, ele não pode Tá tranquilo? Vamos ver, vamos testando Quem precisa de atingir? Quem precisa de atingir? Por exemplo, reclamaram no vídeo que eu postei Porque eu chamei o Scarlet aqui de Supremo Senhor dos Oito Picos Mas não esqueça que quando eu tô jogando com a campanha Eu estou na roleplay dessa facção, gente Então, se o Scarlet falar que ele é o Senhor dos Oito Picos Eu vou falar que sim, mano É mais forte do que eu seguir a roleplay É mais forte do que eu seguir a roleplay Eu não queria gastar aqui não, na verdade Mas aqui vale a pena Terra alta Patentão Oh Oh Eu conheço Elivadores da Lua Que Evriva de Lua Que a questão de tempo até o O amigão iria vir mesmo de mim também, né? Eu adoro Acho que ele é quem tem menos qualificação pra esse titulo ai Mano, se ele falar que é, ele é, velho Pronto Como na campanha do cara, só se desrespeitar o cara Ele tem o poder do protagonismo 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 Onde está meus dentes? Um dos chefes que você mais confia voltou da invasão com a mão vazia Foi o que ele disse, mas o capacete dele está brilhando que só De onde foi que ele arrumou tutu para engraxar aquele capacete Foi o mesmo que ele disse os dentes, precisa de dinheiro E aí, Felipe, boa noite Capturo três províncias diretamente por meio de vassalos Só se pode conseguir o verdadeiro poder por meio da conquista Convoque tropas marcha contra seus inimigos E captura os povoados deles As instalações adicionais e a renda é oferida sobre sua bandeira E darão poderes ainda maiores para guerrear O que? Eu gosto de um bom plano Aproveitar enquanto a gente está com o arco Aqui tem ninguém, de boa Aqui tem coisinha de lobos Os goblins da floresta que está venenoso Eu acho que eu pegaria assim uns lobinhos Eu não faria mal não Dá para dar upgrade nesse cara aqui? Vamos pegar aqui Deixa eu ver Vou pegar acho que Goblin Arqueiro montado Porque eles são bem chatos Você precisa de ajuda? Essas coisas feias atiram predas Vem até aqui Vou pular para o outro lado depois Tem que preparar para bater nos lanches cheios de sangue de novo Tentando lembrar a senha de um bagulho aqui Tá um saco É esqueci Tanto tem que ser usar o pc Que algumas coisas deslogou Eu não lembro a senha Tentando lembro a senha de um bagulho aqui 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 Foda né Pronto E Mateus Boa noite Tentando lembro a senha de um bagulho aqui Tentando lembro a senha de um bagulho aqui O aplicativo da EA eu já desinstalei no meu PC EA e Ubisoft não tocam mais esse PC aqui E nojo Nojo Mais maior Acampamento maior se a gente fica tribo maior E mais rapazes para lutar, crescimento mais 10 Vou tacar essa bagaça aqui Bom, o exército que estava aqui fugiu, então não tem defesa nenhuma para mim Vou escolher a culpa para pegar o dinheirinho Pode reparar esse daqui, esse aqui deixa Esse aqui também deixa O que é esse marco aqui? Rocha de Dork Faz o negócio dos trollers também, eu acho Depois eu faço guarnição Ele ainda tem uma cidade aonde? Ali atrás Caso ele tente fugir Vou tentar segurar ele aqui Recurso que é só o level 3, que é para reduzir o recrutamento de grandões e orques negros Vou tentar focar em recrutar isso aí Vou colocar aqui os cavaleiros de novo E vamos colocar a liderança para você de novo E tio, boa noite, tudo bem? Agora aqui a gente vai colocar, deixa eu ver, aqui para desbloquear melhorias para os goblins Você passa para o outro lado ali, né? A gente pode pegar trolls Mas guardar ali, vai que eu vou ter que ir para lá mesmo Esse aqui como vai até o level 4 Não tem problema em deixar até o level 3 não, pode deixar sem a aranha aqui por enquanto Ando para ir para os Estados Unidos que eu preciso, tá bom Vai ter uma rebelião para os cards cuidar ali, mas tá de boa, XP grátis Por enquanto o volume está de boa, né gente? Só para confirmar aí se está tudo certo Quero ter que ir falando depois Ai, Zé, eu não consegui te escutar O seu jogo está mais alto que você Que vídeo post Para mim, assim, eu escutando está de boa Como eu reduzo o áudio para vocês Eu estou indo pelo medidor que está bem baixinho também Está nada estourando Aparentemente está tranquilo O delay é absurdo, por causa do que o Wargamer faz isso na minha live Mas faz parte Peguei, malandro Achou que ia fugir de mim? Achou errado, otário Não, o BS por enquanto não está de sacaninha não Deu uma queda de quadros aqui, mas por enquanto está de boa Agora que eu cheguei perto e eles acordaram, a facção Eu achei o cara sozinho indo para cima Loucaço, tem um full stack aqui e um sozinho indo para cima Para mim saquear por 11 de tesouro A galera perdeu o medo mesmo Seria bom se esses caras vão causar essa rebelião, porque eu já pulava para o subterreno para o outro lado Para pegar oito picos Para lutar contra tudo e contra todos Liderança mais oito e força de correio de mais oito por cento para a unidade designada Disciplinador, manter a ordem e a essência de qualquer regime Passou vários turnos em povoado, combate e controle Controle mais um na província local Empalador dos pão Os gobos já é bom de se esconder, só falta aprender a apanhar lá Bloqueio melhoria de sucata para goblins, arqueiros goblins, carroças de alavancas, ladrões estinhosos Força da arma de 10% para carroças de alavancas E entrar corpo a corpo mais três para infantaria, goblin e goblins da noite O que eu vou querer colocar agora? Ah, põe aqui mais armadura para os goblins, sem problema A gente não dá para a tua casa, que nem aqui no sul, não cara Infelizmente não Eu sou especial O meu PC só deu palco É, eu não vou alcançar a libertaquinha Então ataca você esse cara aqui Essa bandeira vai para você Bem-vindo para cá Peraí que isso aqui eu não li Cadê, estandarte da disciplina Aqueles que vão à guerra com estandarte da disciplina fazem seu olhar severo da imagem estampada na bandeira Sinto de que deverão lutar sem jamais debandar Liderança mais 15 e atributo inabalável pela andagem designada Aqui de novo, você coloca Liderança e Ataca corpo a corpo Guerreiro fulminante, esse ser luta desonestamente, não há nenhum código de honra aqui Você eu posso mandar... Eita, eu ia falar para mandar você para cá Mas... O cara ali está motivado O que é isso aqui, mano? É uma esfera dessa porra aqui? Eu acho que é uma esfera, mano Esperamos que não seja, mas é quase certeza que é Vou pegar uns... Uma artilharia para nós aqui Só para fazer bagunça Melhorias para os Goblins, o que temos aqui? Aparentemente nesses aqui nada Perfurante ou armadura? Eu acho que a armadura é boa, já que eles estão na salinha de frente Vejo porque eles precisam ter outra coisa Vocês tem mais munição ou dano perfurante no projétil? Por hora eu vou fazer dois de munição pesada, quer dizer, de bolso de pé de munição Para dar bastante tiro, agora tem 40 salvas de tiro Você... deixa eu ver o que eu posso fazer para você Por que esse cara ativou o WOG? Ele só apanhou, viu? É caríssimo, dá para a gente pegar cobras da noite talvez Cobras das montanhas Um pouquinho mais caro, mas ainda assim vale a pena Excelente unidade para tancar E é isso Você já pensou em jogar Dark and Darker? Já, já vi o jogo, acho bacana Mas eu tenho aí um mês de conteúdo para me recuperar ainda Tem muita coisa na fila para jogar, tem jogo para terminar ainda Que eu sei que eu estou enrolando, mas eu estou fazendo o possível Tá na lista, ih cara, olha o Quick aqui, mano Só porque eu falei que os caras não vêm pegar o 8 pico, só falta aparecer o Belegar agora Nunca vi Agora que eu lembrei de uma coisa, o Lotortim não tinha ido? Não oficialmente Eu acho que eu já joguei com o Lotortim Live Mas eu nunca postei no canal, a campanha toda Mais tarde terá aquela doutrinação marota no Dota? Acho que sim, mano Comecei live cedo hoje Dá para brincar um pouquinho, eu acho Casador, Quick E eu, no mesmo lugar Foi aquela que quebrou o save e teve que jogar 3 vezes para terminar a série? Ah, eu não lembro, mano Tô com medo desse cara aqui, ele tá sozinho ali, mas vai saber as intenções malignas dele Pô, eu joguei bem de Marcinha que era lá, hein Marcinha continua muito boa no Dota, velho Se você quiser se emboscar aqueles ratinhos, ele ia ser muito bom Eu tô com medo desse negócio aqui, mano Porque normalmente é uma esfera quando tem esse fogo no chão Vai trabalhar Pô, acabei de voltar do trabalho no jogo, calma aí, mano Pô, é foda, você vai pegar um joguinho eletrônico para jogar, né, velho? Você fala assim, não, vou relaxar agora, né? Depois do meu expediente e tal, vou descansar um pouquinho aí O dia foi demais, né? Trabalhei pra caralho Aí você abre o que o jogo fala, vai trabalhar É foda, né? A gente só quer relaxar as vezes, mano, mas nem isso a gente pode ver É isso, a vida é do CRT, médio, mano Esses gobos burros estão tacando coisa no chefe e estão achando graça Vão arrumar o que fazer Lime dos recrutos mais um para os goblins e goblins da noite Armadura mais sete para a unidade de goblins Força de projétil mais cinco por cento para a infantaria de projétil de goblins e goblins da noite Negócio 1 para o titano, ganhando de arma mais vinte Vou colocar... a gente spoiler pós-batalha Talismã da preservação Reluzente do talismã da preservação, confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Essência global mais de dezesseis por cento Talismã do vigor Aqueles que portam o talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excelem norma mortal Essência global mais de oito por cento Scars, eu já vi que você está sem item até agora, né? Que é uma coisa muito incomum, né? Eu diria Acho que o goblins está comendo os itens Você precisa de mim? Você quer esquemes? Eu tenho esquemes? Vamos pular para cá Eita! Fui pego, hein? Fui pego na interceptação Nossa, uma apanha feia aqui, hein? Rapaz... Não achei que ia, hein? Não achei que ia Caracas... Você acabou de base, família? Ele tem uma aranha, eu tenho uma aranha Ele tem orques negros, grandões, bicho... Vambora Confirma Eita o código-O O que vai acabar com? V participated com o escolar de líntima Mas só quando um jogando-o Eu tenho um plano... Skarsnick! Correndo! Correndo! Fala uma coisa para a câmera aí! Não? Tímido? Então tá bom! Acelerar um pouquinho para ele chegar ali perto né? Cadê a aranha? Lá na esquerda! Ele está tipo João Gouros! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui Playboy! Sobe daqui Playboy filho da puta! Sobe daqui! Quem podemos pegar? O cara tá vindo motivado, eu vou pegar ele! Tá no Javali, né? Por isso que ele tá vindo motivado! they're running! Ahhhhhhhhhhh! Encaraça! É massa! Aplante as bobas! Eu quero! Eu vou ir! Aplante as bobas! Aplante as bobas! Calma, 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 hold, na hora que eu tiro o mouse eles vêm para cima, pague a máquina mano, calma, hold, aí, segura a vestida, pega eles. Ok, vou pegar os Trolls ali, tem meu brother aqui. Ó, o pau quebrado pai, eita porra. Ô, bó, 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 bó. Draco, vai lá, beijo. eu vou descartar eu vou descartar Eu acho que é mais do que eu vou fazer! Sou lado, a interceptação ainda morre todo mundo, independente de quem seja o lado que está perdendo aqui. Achei fácil! Só sabe que ele está com esses orquetes. Acha, acha, acha! Acha! Puxa, acha, acha! Acha, acha, acha! Eu tenho, meu袁ographio! Ah, isso que eu tô falando. Derrotei o lado de cima e não apareceu nada. Mas pra você, pode ser interessante simplesmente esmagar o chefe também. Não, eu vou ficar confederável. O problema é só essa penalidade, quem não pensa nisso agora. Elmo da Discord. Esse Elmo da Discord, o surrado, é um Elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturba qualquer agressor. Armadura mais 10, habilidade de Elmo da Discord. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto, como o Piche, contém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Essência Feitiço, mais 15%. Provenção garantida. Cara que oito picos foi conquistada. Os bichinhos fedorentes e traiçoeiros que ousaram roubar cara que oito picos são coisa do passado. Eles foram esmagados, triturados e agora descansam em picadinhos na barriga do Gobla. O patético trono dos nanicos pertence a ti, Skarsdik, senhor da guerra dos oito picos. Essas terras são suas para fazer tudo, do ruim e do pior. E aqueles orques burros defecando por aí são todos seus. Nada pode pará-lo agora. Tudo isso pertence a ti. Tudo. E com isso a gente encerra a campanha de Skarsdik. Foi um prazer jogar a campanha de Skarsdik aí. Até a próxima campanha então. Ih, brincadeira gente. Já pensou? O cara joga 16 turnos e sai fora? Foda-se. Caralho, isso ia ser muito sacanagem. Dá para pegar aqui. Skwink colossal. Ah, esse aqui pode tirar. Esse aqui já tem ela em cima. Esse aqui só vai estar level 3. Tira esse daqui. Vou deixar esse daqui por enquanto. Passagens profundas. Os pele verdes nos dão umas passagens escuras e ocultas para conquistar cara com oito picos. E por lá, eles continuam a nos ameaçar. Desgaste menos 50% do Defender Circus na região. O Flansdik demora 10 turnos. Essa magia é real. A gente só pode recrutar orcs em oito picos. Então por enquanto só goblins. Qualquer exército que for usar orcs, eu tenho que recrutar lá embaixo. Oh, sim. Cadê o cara que estava aqui? O anjo quer que eu estiver lá embaixo. Para continuar a campanha é pague. É isso. Se não cair em um picos agora, para mim, essa campanha vai acabar, gente. Vai ter que cair agora. Desprezo da lua marvada. A lua marvada provei acentuada punjança aos seus seguidores bizarros e monstruosos, instigando-os a causar dor incessante. Isso aqui vai dar um bônus de dor de arma e bônus contra a grande para os aliados em volta. O que mais temos aqui? Isso dos orcs é mod ou mecânica do senhor? É mecânica do Skars daqui, Arthur. Acho que eu vou pegar esse daqui. Subiço malandro. Não é se esconder, é só andar de fininho. Velocidade é mais 15%, resistência física 15%. Eu tento que vou despreitar para o Skars daqui. Quem precisa de matar ele? E aqui eu vou colocar atacar corpo a corpo. De novo. Pode tirar esse daqui. Posse de nai goblins! 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 Quem tem que fazer isso? De novo. É mecânica do senhor, Arthur. Vamos fazer esse aqui, level 3 Dá pra pegar um Stroll do Rio aqui já Faz um negócio de squeak pra você Pra liberar esse squeak aqui Inventou Goblin, que é o de artilharia Gaiola dos squeak Levar os temperamentais letais de squeaks Para dentro da jaula é uma coisa Manter os dedos intactos enquanto você dá comida a eles É outra E aqui vamos fazer level 3 também Master do chefe Um master do chefe é uma lembrancinha de como o chefe de guerra é poderoso É um sinal de enorme poder O crescimento é mais 40, a taxa de reposição de baixo É mais 40% E é isso Mano, o bicho rushou pra cá, né Porque o quick, ele começa aqui Ele não tem nenhuma cidade aqui perto E ele simplesmente apareceu aqui Ah, esse cara aqui eu não vou usar não Por hora não Você Você é um chefe com Goblin, né Eu posso usar você Me Boss 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 Tem um herói pra nomear aqui Deixa eu ver se eu vi já manda o nome de herói pra ele Deixa eu ver se o avião já manda o nome de herói pra ele O navegador tá ficando foda a mente Enquanto o negócio de recompensar abre aqui, deixa eu passar o turno. É, não caiu o pico, então eu vou ter que acabar a campanha. Infelizmente aí eu tentei, né? Não podemos dizer que eu não tentei. Subterrópole revelada em cara com oito pico. Na verdade o pico começa com uma subterrópole lá. Esse é um problema, não sei se eu vou ter dinheiro para tirar ela. Sobe a música do Arnold? Qual a música do Arnold? A dos créditos? Eu já estava pensando na música do distribuidor futuro aqui. E aí Agora o mundo vai mudar a música de só um pouco. Pepe deu da travelling Pepe dida dida Antes de você dizer algo, a Gobra não está comendo hoje! Eu acho que não tem problema! Não, de boa! Esse cara está me preocupando! Não vou mentir! Estou com medo do que ele possa fazer a minha pessoa! Estou contando que esses anões vão matar os Skaver ali em cima também! É esse cara que acho que morreu! Só precisa de uma emboscada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! Pelo menos com esse dinheiro da paz, acho que agora eu vou conseguir tirar sobre o Teópolis. 3.000! Só me dar aqui. Liberar os javaleiros. Acho que é uma boa, eu gosto das unidades de javali. Chiqueiro de javali. Os fedorentes e teimosos de javali de guerra são mantidos em chiqueiros, cujo odor pode ser sentido a longa distância. Aqui faz uma guardação. Aqui eu vou precisar de um desses. Eu sou Trixie. Eu gosto de um bom plano. Eu tenho esses planos. Isso funciona. Qualquer coisa que você disse? Grande e poderosa guerra, boss. Grande e poderosa guerra, boss. 825 para um cara desse? Ah, deixa eu ver o nome aqui né, que eu falei que ia olhar e acabar esquecendo. Herói, não tem nome de herói gente, mandem nome de herói por favor. Eu estou pensando em fazer o seguinte. Ele ia recrutar um orc migro colocando os herói dos caras aqui. Um herói bem empurradão. Mandaram um... Gortfish o... Louco. Corfenque está com duas cidades, tem guerra com Quique. Agora! Parabéns ou eu vou pegar aqui. Sim, sim, é eu! Esse cara ali não vou atacar ele não. Precisava de mais 100. Onde eu vou tirar esse dinheiro? O que é esse daqui, vai? Vou pegar aqui um orc campeão. Aparentemente é o nome. Tem um orc pig boss, orc selvagem e um orc campeão, que é o chefão dos orcs negros. Ah, orc é pego a categoria. Aí tem os três sub aqui, né? Quem manda o nome de herói agora pode escolher aí, ó. Um desses três aqui. Eu vou colocar nesse exército. Cria aí um nome bem bolado. Tá? Eu recruto aqui. Doliuma. Tem 10 segundos. A partir de agora. Lembrando, orc chefão dos orcs negros, chefão normal ou chefão selvagem. Mas qual que é esse aí, Arthur? Eu quero categoria, gente. Categoria. Eu pedi a categoria também, não só o nome. Eu vou fazer uma amálgama desses três nomes que vocês mandaram aí, mas eu quero qual que vocês querem que eu recrute aqui. Orc negro. Tá bom. Viciado em cogumelo. Pronto. Perfeito pro deserto de goblin. Então, o nome dele vai ser a junção dos três. Já que ninguém resgatou pelo negócio, eu vou misturar tudo. Vai ser o Urgun. Mordida fofa é foda. Mordida. Trinca. Trinca. Vai ser Urgun. Esqui. Urgunski. Que é a mistura do Skinor Morph com Urgun. Na verdade, eu vou até fazer melhor. Deixar. Deixar. Orunski. Mordida. Trinca. Crânio. Cabe o crânio aqui e cabe. Pronto. Assim ninguém fica triste. Eu estou gastando meu tempo. Foda para a guerra. Eu não tenho cheio. Eu não tenho pergunto. É perfeito. Soltando o carro. Eu não tenho cheio. E se você tem que ser melhorado? Sim. É perfeito. Eu não tenho que ir para lá. Bater no boy mode, pega. Então quer dizer que foi só eu voltar a fazer live, vocês viram né, como a Creative SMB ama, os caras esperaram todo esse tempo que eu fiquei sem computador, todo esse tempo, né, não saiu nada, notícia de porra nenhuma, não sei o que, eu voltar a fazer live, nova DLC anunciada, Nergo, Ork e Ogro, e aí hoje, teve update no jogo ainda. Só para fechar assim com chave de ouro, os caras esperaram eu voltar a fazer live. Caralho, se matou em God, você matou o que velho? É isso ai Virgínia Greenies Ah, pior que nem derrubou minha campanha, felizmente mano. Fiquei com medo quando eu vi o update, falei vixi, acabei de começar a campanha e já vou ter que rejogar velho. Mas felizmente, deu tudo certo. Eu já tinha pegado... Pode pegar essa bandeira de guerre pra você. É esse aqui pra você, é uma bandeira de guerre, vou deixar com o amigão aqui. Sim Quem é o boss? Eu sou o melhor! Tem tempo de aprender do melhor! Nite Goblin Warboss! Nite Goblin Warboss! O que que tem nessa batalha aqui de busca? Dá pra ver as unidades? Dá! Anões A gente tá de boa. Vamos ler, vamos ler que eu não tinha lido. Um dilema perturba o diminuto chefe dos Goblins, Skarsdek. Como ele pode impor respeito se o órgão tem a maior envergadura? Talvez ele precise de uma vara longa... Calma aí Skarsdek, calma aí mano. Live de família aqui mano, calma aí. Igual aquelas que os magos carregam... Ah tá, ufa, que susto. Isso deu ao senhor de guerra uma ideia. Ele tira uma labarda cabulosa da pina de coisa que brilha. Talvez tenha pertencido a um homem mago, ou um daqueles bicho orelhudo, tanto faz. Lá ele vai lambuzar o novo cutucador. Ui, ai meu Deus. Tá demais o texto aqui ó. Do sangue do aneico derramado. Notícia de uma expedição anã em busca de um tesouro. Chegou rapidamente até ele. E um plano perverso começou a tomar forma na mente do chefe Goblin. Tá demais, viu? O jogo diz que eu vou perder. Mas eles já disseram isso antes para mim. E aí eu fui lá para o esquerdo... Perdi. 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 Mostrar as unidades? Pô, eu já mostrei as unidades, mano A única unidade de novo que eu tenho que eu não mostrei aqui foi os lança-7 dos Goblins Que eu não tinha mostrado ainda O resto eu já mostrei tudo, pô Lado ganchinhosos, que são esses carinha aqui da faca Bem parecidos com os dos Anões do Caos Goblins da Noite, os Chapeludos Goblins normais Montadores de Squig Aranha-Arac-Narok Arqueiros Goblins Sai, sai, sai Arqueiros Goblins Move fast Running Move fast Stab em Gonna kill em Gnostic Skulkans Goblins Running Gnostic Skulkans Running Gnostic Skulkans Snickers Ficou dele e foi rovente com o cara. O que é o inimigo? Os inimigos estão atacando em uma posição diferente, é Mardinto, mata eles. Vou pegar os caras aqui, vocês saem, você pega o aeroníaco deles. O que é que você já sabe? Aqui, eles saem. Apenas eles saem! Os inimigos estão atacando, eles saem. 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 Eu sou o seu boss! Não. Eles saem. Apenas eles. Eles saem. 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 Mas ele não continua com os caras de boas. A Gildade é um dos mortos! O Lord of Eight Peaks! Tratam-os por uma vez! Primeiro! Nostros escondidos! Ninguém! 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 Ele está morto! Ninguém! Novo, ele está morto! Sente rápido! O Lord of Eight Peaks! Novo, ele está morto! O Lord of Eight Peaks! Novo! Sente rápido! Ele está morto! Agarradlo! Grogu,川! Perder isso! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Oh, que é isso? Veja fritar a eles. Eu vou manter aquilo elas! Com o cruro. Tá para mover. Perder o desafio. Analisando! Não, não! Não, não! Não, não! Show-o! Show-o!